Fala galera, eu estou aqui com o Tiaguinho, fala aí oi Tiaguinho Oi Eu já vai conseguir entrar aqui? Então tá? Eu sei que você está aqui gostando desse vídeo Então tá, ó Esse, o Tiaguinho entrou Tá entrando Ele tá entrando Então tá, tomara que você goste desse vídeo Também Dá aqui muito like Muito, muito, muito mesmo Eu estou muito surpreada Então aqui, tu ajude Dá aqui Quem não é que é meu inscrito Se inscreva aqui embaixo, ó Aqui embaixo Aqui embaixo, ó Então tá, tá aí Vários likes E Se alguém Não é meu inscrito Se inscreva aqui no meu canal Tá do Tiaguinho Tá Tá aqui no canal do Tiaguinho Né, Tiaguinho? É, eu tenho canal Vai lá no meu canal Deixa muito like Já estou com nove inscritos E a Júlia já está aí Eu já estou com dois inscritos Ainda não estou com mais inscritos Nem inscritos Então tá, galera Então tá, galera Ainda não pega Então tá, galera Tomara que você goste desse vídeo Então bora pro vídeo Olha onde eu estou Júlia Pera Onde? Vamos pegar madeira, galera Então Tiaguinho O que você vai fazer hoje No Minecraft E eu vou fazer Eu vou fazer aqui Checkpoint Tá Eu vou tentar, né Então, galera Antes esse negocinho aqui Ficava em cima Mas agora fica embaixo Joguei, me espera Eu também vou pegar Eu também vou pegar E daí que tem mais flores Ainda bem Já peguei Tarde demais Peguei duas Peguei uma Duas Ah, Thiaguinho Parece que as flores são suas Coelho Vou matar esse coelho Então, galera Eu estou pegando Toda aqui as flores A de balizar Não, coelho Não Para a gente fazer Uma cama De encorante Né, Thiaguinho? A gente vai fazer Encorante Para poder Ah, mas o coelho Não dopro nada É só com espada Seu espertinho Não é É sim Júlia Hum Eu vou ter uma cama Essa sua é a ìia Tá, obrigado Peguei Não, não, Júlia O que? Ah, a florinha Qual flore? Já peguei Agora, galera Thiaguinho, tem o carador? Thiaguinho Tem o carador? Eu preciso Então, galera Escreva aqui No canal Do Thiaguinho Né Galera Ó Tomara que vocês gostem Desse Já falou isso aí? Já Então Deixa eu ver Pra falar um monte de vez Thiaguinho Chega você Tô na dança Tchau Me espera O vídeo não é seu Não Não pula Eu vou pular Não pula Por quê? Não pula Quanto que eu caio Eu vou viajar Tchau Nossa, menino Se você me empurrar Sei lá Sei você Queijo É pra esse Que a minha casa vai fazer a viagem Me segue Então, galera Coeninho Coeninho Nossa Então, galera Tomara que eu Negoci desse Então Eu vou pegar aqui Mais madeira Coeninho 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 Preto O Thiaguinho Só foi ir lá No banheiro Eu acho O Thiaguinho Não te reconheço Você mudou pra sempre Então, antes de você Desaparecer completamente Não, não é pra outra Vem, filho Sai fora Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não O que fez aqui O Thiaguinho Pensei que pra você A competição Era só uma brincadeira De criança As pessoas Estavam dizendo Que você era bobagem Ou não comparecer Eu não aguentei O que eu sou Porque você É atenta Mas o parajosa Que o velho pirata Poderia querer Sobre Então galera Então galera Tomara que você Tenha gostado Desse vídeo Se inscreva Aqui no meu canal Se inscreva Aqui no Thiaguinho Deixa o like É isso Deixa o like Beijo Beijo pra vocês Beijo pra vocês Eu amo muito Eu amo muito vocês Meninas e meninos Se inscreva aqui No meu canal Tchau Fui Já vou colocar aqui A foto Tchau 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 Tchau